Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, nós tivemos mais uma atualização na lojinha aqui do Mortal Kombat, galera, e eles trouxeram coisas novas, por assim dizer. Na verdade teve uma coisa nova só, outras que retornaram e tudo, e a gente vai dar uma conferidinha nesse negócio daqui, porque vocês já viram aí no título e na thumb que nós temos Kung Lao do MK3 disponível aqui na lojinha. Mas tem um porém, não comprem essa skin ainda, porque eu tenho que mostrar algumas coisas aqui pra vocês relacionadas a isso, tá? Com relação ao tipo dessa skin, pra quem que é, relacionado ao valor também, que tá bem salgado, e um outro detalhe também relacionado aí à loja premium. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos aqui, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então sim, bora lá, meus amigos, dá uma conferida nessa atualização da lojinha que eles trouxeram aqui pra gente dessa vez. Só lembrando, viu galera, nós estamos postando vídeos aqui de dicas do modo invasões, tem alguns links aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, com todas as pistas ali de todas as mesas, né? As 21 pistas disponíveis, e também dicas como vocês podem pegar todas as chaves finais de cada uma das mesas ali pra poder enfrentar o chefe e avançar pra mesa seguinte. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, dê essa moralzinha lá pra gente, tá bom? Vamos lá. Com relação aos itens premium aqui inicialmente. Reparem, nós temos aqui, como de praxe, o Sub-Zero da MK3, que já tá aí desde o início dessa nova temporada e tudo. Temos essa skin aqui, ó, a Jornada do Herói Raiden, que, reparem, que eu tô com um desconto de 80% ali pra poder fechar com 120 Dragon Crystals. Galera, não comprem essa skin, porque ela está disponível no Santuário do jogo, inclusive vai ter um vídeo aqui ainda no canal mostrando todas as skins raras e únicas lá do Santuário, tá? Eu vou trazer pra vocês direitinho, mas caso vocês tenham curtido essa skin aqui, poxa, eu vou pegar, não sei o que e tal, não comprem, porque ela tá disponível no Santuário e vocês podem farmar ela por lá também, beleza? Utilizando as moedas douradas que a gente consegue no jogo ali, jogando invasões, torres e tudo mais. Agora, caras, rapidinho, antes da gente discutir a parte do Kung Lao aqui, que vai ser um pouco mais longa, vamos só dar uma conferida aqui nos temporários, ó. Eles trouxeram de volta a skin da Limei do Deception, continua a skin do Smoke UMK3 aqui e nós temos também algumas guias de personagens disponível. Como eu sempre falo, não compensa comprar guias de personagens, cara, só se for realmente uma coisa muito rara que a gente não consegue encontrar farmando ali no game, né? No invasões e tudo, mas normalmente não é necessário. Eu esqueci de trocar minha tela aqui, pessoal, perdão. E aí, nós temos essas guias aqui que pra mim não precisa comprar, sabe? Vocês conseguem, inclusive, ó, tô até mostrando pra vocês, ó. Duas delas aqui, ó, eu já tenho, porque eu consegui jogando invasões e tudo, né? Então, é isso, né? Deception Limei, ó, quem quiser essa skin, tá disponível novamente, ainda mais depois daquela questão lá do farm que a gente trouxe aqui em vídeo pra vocês, do Oneslot, que a gente consegue aí por volta de um... Eita, cachorro latindo aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto, voltamos. Que a gente consegue lá no Oneslot, né, por volta de 750 Dragon Crystals e tudo. Então, se vocês quiserem, tem essa opção aí também de vocês pegarem essa skin aqui da Limei, do Deception. Agora, vamos trocar uma ideia com relação a essa skin aqui do Kung Lao no Mortal Kombat 3. Skin muito foda, acho da hora pra caramba, curto muito essa leitura do personagem aqui, né, da era clássica e tal. Mas vamos aos poréns dessa skin aqui, tá? Reparem no nome. Tá dizendo ali, ó, skin parceria MK3. Ou seja, se a gente acessar aqui, inclusive, ó, a gente só vai ver que tem as cores diferenciadas, não tem o chapéu. Essa skin, pessoal, não é pro personagem principal Kung Lao, tá, que a gente joga. É pro Kêmio Kung Lao. E aí, eles estarem cobrando 780 Dragon Crystals pra uma skin foda do MK3 e tudo clássica, beleza. Mas pra um Kêmio Fighter, cara, meu Deus do céu, bicho. Eles cobraram pro boneco principal do Sub-Zero 600, cobraram 500 pro do Smoke principal. E aí eles me vêm cobrando 780 pro Kung Lao do MK3 pra o Kêmio dele, sabe? Não, aí tá de sacanagem, tá de sacanagem. Isso aqui é zoado pra caramba, entendeu? Então, assim, recomendo que vocês não comprem até por conta de um outro motivo aqui. Reparem só no Sub-Zero que ele tem um ícone no canto superior esquerdo dele ali, ó, que inclusive tá descrito ali embaixo. Exclusivo na loja Premium, vocês repararam? Então, vejam que nessa daqui do Kung Lao, na skin de parceria dele da MK3, não tem esse símbolo. Ou seja, imagino eu, tá? Se não for uma espécie de bug, eles esqueceram de colocar e tudo, né? NetherRealm tem dado umas dessas aí. Ou seja, se não tem esse ícone de exclusividade aqui da loja Premium, caras, em algum momento dentro do jogo ali, seja na próxima temporada ou o que for, se eles atualizaram o Santuário nessa ainda, né, de alguma maneira, a gente deve conseguir essa skin do MK3 pra parceria, farmando no próprio jogo. Ou seja, não tem necessidade, ao meu ver, da gente comprar essa skin aqui, porque ela não tem o ícone de exclusividade. Então, em algum momento, sim, ela vai vir dentro do jogo pra gente poder farmar ali e conseguir e tudo mais. Mas, olha, eu vou falar com vocês. Essa questão dos valores dos Dragon Crystals ali, a gente tinha até meio que elogiado, né, velho? Chegou a do Sub-Zero aqui cobrando 600, sendo que eles estavam cobrando mil por cada skin diferenciada e única que eles traziam ali, principalmente das eras clássicas do Mortal Kombat. Beleza, 600. Aí chegou o Smoke, cara, eles cobrando 500 pela skin do MK3 dele. Eu falei, caramba, mano, que legal, pô, bacana. Melhoraram esse negócio aí, o preço tá mais condizente e tudo ali, por volta de vinte e poucos reais pra uma skin clássica dessa, porque eu, particularmente, tá, não sei vocês aí, eu acredito que vocês compartilhem na mesma opinião. Eu imaginei que eles fossem trazer essas skins clássicas ali, mano, valor absurdo, cada uma delas. Mil Dragon Crystals, entendeu? Do jeito que eles estavam fazendo nas temporadas anteriores. Mas não, eles surpreenderam a gente colocando o Smoke aqui com 500, o nosso querido Sub-Zero aqui com 600. E aí eles me vêm e lascam uma skin do Kung Lao Camel, velho, Camel, por 780 Dragon Crystals. Aí é difícil, fica difícil. Só pra vocês terem uma ideia, ó, eu joguei o One Slot, né? Igual eu falei com vocês, mostrei que eu resgatando as recompensas, cheguei no level 15. Vejam ali embaixo, no meu canto inferior direito, que eu só tenho 800 Dragon Crystals, cara. Eu jogo pouco com o Camel Kung Lao, sabe? Gosto pra caramba da skin do MK3? Gosto, velho, mas eu jogo pouco com o Camel Kung Lao e não é um personagem que fica aparecendo na tela o tempo inteiro, igual é o personagem principal. Caras, se fosse o Kung Lao personagem principal aqui, eu cogitaria pegar, porque 780 Dragon Crystals ali, visto que a gente pagou 600 aqui e 500 aqui, né? Pagar 780 aqui agora é meio foda, ainda mais com os poucos Dragon Crystals que eu tô. Talvez eu priorizasse outros tipos de skins pra outros personagens ali que eu jogo mais, vamos dizer, entendeu? Mas pro personagem de parceria, eu acho que não compensa o valor que tá aqui. Eu acho que eu deveria, sei lá, mano, ser por volta de uns 300, se eles querem cobrar mesmo, né? Deveria ser por volta de uns 300, 200 Dragon Crystals. Mas, reforçando mais uma vez, não tem o ícone de exclusivo na loja Premium aqui. Então, se isso não for um bug, alguma coisa que eles esqueceram de colocar e tudo mais, em algum momento a gente vai conseguir resgatar essa skin. Então, segura aí, sabe? Vamos esperar poder ver nas próximas atualizações, de Santuário também e tudo mais, se esse negócio vem pra gente ou até mesmo se eles tomam um tiquinho de consciência e abaixam o valor dessa skin aqui do Camel pra quem quiser pegar, entendeu? Então, basicamente é isso, meus amigos. Só queria realmente trazer pra vocês essa atualização aqui da lojinha. Mais uma mancada da Netherrealm, ao meu ver, com relação a isso daqui, esse preço que eles estão cobrando pra essa skin de um Camel, do MK3. Como eu disse, cara, a skin é foda. Curto pra caramba, mas eu acho que pra um Camel Fighter e no valor que tá, não compensa, tá? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês acharam dessa atualização aí. Eu vou adorar ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí e até mais e... fuemos, meus amigos!